Minha querida, minha querida Kalinex, quais são as últimas, quais são as novas, o que você traz pra gente, notícias boas? Bom, hoje eu trouxe muitas notícias boas, depende do ponto de vista, mas eu acredito que a maioria das pessoas vai interpretar como boas notícias. Bom, vamos lá, começo falando... Como é que é? Interpretar como boas notícias? É, sim. Ah, interpretação? Ah, sim, sim. Porque depende do ponto de vista, né, a referência de cada um, mas eu acredito que são boas notícias. Eu trouxe aqui, queda das mortes por Covid no Brasil, segundo o consórcio dos veículos da imprensa, que apura diretamente com as secretarias estaduais de saúde, desde o dia 20 de junho, houve queda na média móvel de mortes por Covid-19, olha que belezinha. Nos últimos sete dias, a média foi de 1.558 mortes. E isso, claro, segundo especialistas, tem um motivo principal, que é a vacinação, principalmente de idosos, né? Então caiu muito a taxa de mortes de idosos acima de 60 anos. Além disso, também teve outro fator muito importante, que é o avanço da campanha de vacinação aqui no Brasil. Eu trouxe um outro dado muito animador, que é o número de imunizados mais que dobrou no país de maio para junho. Para vocês terem uma ideia, em maio, cerca de 14 milhões de pessoas receberam a vacina. E agora, em junho, que acabou de acabar, foram 28,4 milhões de pessoas vacinadas. No total, Emílio, são mais de 45% dos adultos, com no mínimo uma dose do imunizante. Por isso que você disse, em setembro estaremos lambendo o chão, eu não prometo que eu vou lamber, né? Sim, mas aí você virá com a crise hídrica. Calma que vem outra desgraça aí. Fique tranquilo. Bom, calma, calma, calma. Mas não vamos apavorar, é sexta-feira de sol em São Paulo. Ontem já saiu o nível da cantariga. Já. Já começaram. Já começaram. Agora vem... Mas ainda não veio a óbito o volume. Não, calma, calma. É uma questão de tempo para ver essa desgraça. É o Carnaval da... Isso. É o Polishop da desgraça. Não desliga agora, que eu vou dar mais uma notícia ruim. A gente podia fazer com os humoristas. O Polishop da desgraça. Calma, calma, calma. Olha, vocês estão de prova que eu tento, o dia que eu tento trazer coisa boa, vem o Emílio e pá. Aí quando eu trago coisa ruim, vem aí e pá. Ou seja, eu apanho aqui direto, gente. Não tem jeito nenhum. Você anuncia a nossa... Não pega a pilha. Ela é imparcial, essa jornalista. Isso aí, imparcial. Trabalha sério, acorda cedo, competente. O que mais? Bom, o Ministério da Saúde anunciou hoje a distribuição das 3 milhões de doses da Janssen que foram doadas pelo governo dos Estados Unidos. Joe Biden doaram para o Brasil. Essa é a maior doação que eles fizeram até agora de vacinas. Foi para o Brasil. Então, até o momento, essas doses estavam no centro de logística do Ministério da Saúde que fica aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo e devem ser distribuídas até domingo. Ontem o Ministério da Saúde se reuniu com poderes municipais e estaduais para ver como que vai ser toda essa logística, quanto cada estado vai receber deste imunizante, lembrando que esse imunizante é aplicado da Janssen, em uma dose só. Viu, você me tentou, mas não conseguiu ontem, né, Sérgio? Não, Janssen eu nem tentei, o cara lá depois falou, ó, Janssen chegou segunda, acabou. A Pfizer, quando chega, o pessoal começa, né, nas redes, no WhatsApp, aí acaba imediatamente que tem a AstraZeneca. Então, você vai ficar, ou você vai ficar sem sommelier de vacina e demora, isso atrapalha a sociedade, ou você... Você toma o que tiver. Posso falar uma coisa aqui? Claro, pode. Posso falar? Claro. Para os ricos, evidentemente. Sim, para os ricos. Elite dominante, para a pessoa do seu nível. Você que paga 12 pau no colégio. Você que paga 12 pau no colégio. 12 pau e humilha quem paga pouco. Me humilhou. Essa negócio de vacina... As vezes o cara fica preocupado porque ele quer viajar, né? Sim. Todo mundo está preso. Mas isso é o cara que ganha, que tem colégio de 12 pau. Não, vamos falar. Então, é o seguinte, parece que na Suíça, é qualquer vacina, não importa se ela é a calcinha, se ela é outra. Você tem a vacina, você mostrou o documento da vacina, beleza. Você vai. Então, esse negócio não vai existir. Isso aí é uma conversa. Até porque, Mílio, se você ver, o principal país, turistas, tanto o mercado econômico é a China. A China, a Sinopharm, que produz a Coronavac. Então, você acha que eles vão impedir... A China é perigosíssima. De entrar chineses. Tem cuidado com a China. Se você viaja... Eu lembro que quando eu fui a Paris, eu só vi turista chinês, entendeu? É, qualquer lugar que você vai no mundo, você vê bastante turista oriental. Eles não vão fechar a fronteira para quem tomou a Coronavac, ou a Butanvac, ou a AstraZeneca. O que importa é tomar a vacina. Tanto que, ontem, lembra que eu trouxe que o Orlando Morando, o prefeito de São Bernardo do Campo, aqui do ABC Paulista, adotou uma medida contra o sommelier de vacina? Então, outras quatro cidades do estado de São Paulo e também do sul de Santa Catarina seguiram o mesmo caminho. São Caetano do Sul, fez igual o Orlando Morando. Quem recusar a tomar vacina A, B, C ou D, volta para o final da fila e só será vacinado depois que o último adulto for vacinado, né? Que são as pessoas de 18 anos. Lembrando que São Bernardo do Campo, ABC, está na faixa de 40, 43 anos, por enquanto. Outras cidades, São José do Rio Preto e Jales, no interior de São Paulo, também adotaram uma medida para evitar isso, mas ninguém é penalizado. Eles só assinam um termo que vai ser enviado para o Ministério Público. Também acontece na cidade de Urupês, no interior. Quem se negar vai entrar na fila da Xepa, que são as doses remanescentes. O que sobrar vai para você. Entendeu? É assim que funciona lá. Em Criciúma, em Santa Catarina, vai ser que nem funciona agora em São Bernardo do Campo. Se você se negar, você pode negar. É o que o Orlando Morando falou. Se você não quiser, recusa, recusa. Você tem o direito de recusar, só que você volta para o final da fila. É o que eles dizem. E essa medida, ela é amparada pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo deu autonomia aos municípios e estados para decidirem como fazer a gestão aí da pandemia. Então, agora, outra boa notícia que eu trouxe. Se eu quiser andar sem máscara, eu posso? Loucamente. Loucamente? Aí não pode. Sai correndo no elevador. Depende o que é loucamente. Entendeu? Sim, eu estava vendo aquela fotinha da China, daquela comemoração que ninguém deu. 100 anos do Partido Comunista. Todo mundo sem máscara. Quero ver quem chama o Xi Jinping de genocida. Quero ver. Ninguém chama. Ninguém chama. Quero quietinho. O que mais? O que mais? Posso falar? Valeu, dá o bom. Agora, essa notícia, eu peço muita ajuda do meu amigo, do Instituto Samidana, porque a notícia de economia, tadinho ele que está um pouco enfermo hoje, a produção industrial, gente, cresceu em maio, depois de três quedas seguidas. Eu achei essa notícia muito importante. Cresceu 1,4% na comparação com abril, interrompendo três meses consecutivos de queda. Sam, isso é por conta da vacinação, de toda essa campanha que está acontecendo, assim, uma perspectiva de que a pandemia está acabando. E o superávit que vocês não dão? Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não deu. Vai lá. Você deu? Não deu, Alacena. Miriam Leitão. Miriam Leitão. Oi, tá vendo aí, gente? Eu nunca serei amada. Cadê Samidana? O que você quer primeiro? Vamos falar primeiro. Organiza, professor. Não, vamos com a produção industrial. No que isso reflete para o consumidor final? Primeiro que a indústria responde mais ou menos por 10% do PIB. 10% do PIB brasileiro. Já foi mais, seria ideal. Isso é mais porque a indústria são produtos de maior valor agregado. Então, por exemplo, quando você fala de commodities, você pega e exporta um produto não tão valioso, principalmente agricultura. Na indústria é isso. Quando a gente compara com maio do ano passado, que é a comparação anual, aí a gente teve uma belíssima alta, que é de 24%. Então, o número é bom. Claro que a gente precisa continuar subindo. A gente voltou mais ou menos no nível pré-pandemia, então ainda tem fôlego. O recorde disso de crescimento foi em 2011, salvo engano. Boa notícia. Boa notícia. A economia dando vários sinais positivos. Isso chega para a gente, para o consumidor? Não, chega, porque não deixa de ser mais empregos, não deixa de ser um país mais rico. Despiora. Para alguns despiora. Está dando despiora. Alguns despiora. Então, vamos lá. O superávit, pode falar aí, Emílio, superávit. Superávit record. Qual foi? Primeiro, no primeiro semestre do ano que fechou. A gente já tinha dado, superávit foi muito bem, a gente tem dois fatores interessantes, né? Superávit, primeiro que o Brasil é exportador de commodities, né? Então, seja soja, seja aço, minério de ferro, a gente exporta muito. E o mundo entrou num super ciclo das commodities, ou seja, o preço aumentou. Então, a gente é muito bom nisso, o preço aumentou, a gente surfou essa onda. Vale lembrar que isso já tinha acontecido entre 2000 e 2008. Então, isso pode promover uma enxurrada de dinheiro para a economia. Basicamente, é o seguinte, se o governo não atrapalhar, esse país cresce. Então, o que eu quero e eu rezo todo dia? O que, senhor? Para ter saúde, para meus amigos, minha família e para o governo não atrapalhar. São as dúnicas coisas que eu... Amém. Muito bem, posso finalizar, então? Ou você quer falar mais alguma coisa, Emílio? O quê? Sobre o superávit ou não? Você está no grupinho. Que grupinho eu recebo sabe de onde? Do WhatsApp, que vocês tanto criticam. Sim. Mas a gente tem que checar, né, Emílio? Agora vocês têm uma população que entra no Globo, no Globo, no G1, no UOL, e vai caçar aquelas notícias que estão lá escondidas. Aí eu falo, e aí, Emílio? Coloque esses caras aqui, porque eles não dão notícias boas. Só dão a CPI. O superávit... Eu nem citei CPI hoje. Ela tem uma notícia importante. O superávit é o maior da série histórica, começou em 89. Está vendo? E a gente... Está vendo? A gente está na última página do mundo. Para esse ano... Está na lateral do jornal. A previsão é 105 bilhões de dólares... De superávit. De superávit. Acima de superávit. Ou seja, exportando acima das importações. Um ótimo número. A gente dá os números bons. Mais ou menos. Não. Eu sou profissional. Por quê? Mas foi pensando que o cara não dá notícia boa. O cara vai esconder. Não sei. Você acha o quê? Que a gente tem... Que eu recebo dinheiro do Partido Comunista? Não. Eu acho que notícia ruim vem demais. Isso sem dúvida, não é? Isso no mundo. Lázaro, por exemplo. Lázaro bombou. Mas já era. Aquele jornais está tarde. O Bate está até agora. O Bate está feliz. Então, notícia ruim vende. Notícia boa não vende. Mas o meu grupo de WhatsApp... É alegre. É alegre. Amigos do Dadá. É um grupo otimista, né? Não, vem o Negão da Piroca. Aí vem... Muito horas na sexta. Está frio. Está frio. Olha como é que está o Piro. Aí vem notícia boa. Eu vi essa do Piro também, do Negão da Piroca. Você viu? Recebi. Você recebeu? É o grupo de WhatsApp que me manda. Aí eu checo com vocês. Estou errado? Não, está bem. Está bem. Isso correto. Então, eu checo com vocês. Com o Instituto Samidana. Checa e presteca. Aliás, eu tenho imagens... Isso é maravilhoso. Não, esse base... Contagem. ...de Samidana. Sensacional. Eu recebi... Você viu, né? Quando o Samidana... Olha lá, o Salamidana. Em Harvard. Bonitinho. É ele e o Doni. Isso aí é o Samidana. Você é o Samidana. É o Samidana. É o Samidana. Quando ele fez o doutorado em Harvard. Antes do Bar Mitzva. Olha lá. O Samidana. Obrigado. Tem a prova. Pela gravatinha. A mãe dele que vestia ele. Agora deixa eu falar sério. Deixa eu falar sério aqui. Vamos falar sério. É o seguinte. A votação... A votação hoje... Do Torinho. A votação do Prêmio Comunique-se. Comunique-se. Acaba dia 4. Então faço... Dessa segunda fase. São três fases. Essa é a segunda. Então é o seguinte. Você vai fazer o negócio agora porque eu trabalho pela audiência. Você sabe disso. Eu sei. Eu não quero prêmio. A audiência é acima de tudo. Eu não quero prêmio. Não. Eu quero agraciar. A audiência é acima de tudo. Eu quero agraciar a audiência. Devolver. Devolver. Homenagem. Não. Eu quero devolver a audiência. Devolver a audiência. A algo que eles estão prestigiando o seu nome. Certo? Faz sentido. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Agora é a semifinal. É. É a semifinal. Dez vai para três para cada categoria. Eu vou te ferrar. Ok. Posso te ferrar ou não? Vai ser com carinho, meu amor. Vai com leveza. Vai ser com quem? Com carinho. Não, nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Com carinho. Você está em três categorias. Três categorias. E nós vamos ter mais votações. Porque eram dez, agora ficaram três jornalistas. Vai ficar três a partir... Acho que no dia dez eles soltam a lista final. Tá. Aí vão ser as votações para esses três. Vão ter que votar de novo. Sim. O cara vai ter que entrar lá. É um inferno. É chato pra caramba. Vai ter que se cadastrar. Não, você põe em Google do seu Gmail ou Facebook, vai direto. Tá, mas é chato do mesmo jeito. É chato, é chato. Eu agradeço que é chato. Uma coisa. Se você... Você está em três categorias. Se você ganhar em três categorias, você vai sortear três Playstation, cinco... Cinco? Que isso? Não pode ser o dois? Três? Não, três? Não, se ele ganhar... Se ele ganhar as três categorias. Ganhar por categorias. Não passar para a final. Se você ganhar três categorias, você vai sortear três Playstation para as pessoas que estão votando. Não, eu topo. Eu acho justo. Se você ganhar em duas categorias, dois Playstation. Se você ganhar em uma categoria, um Playstation. E se eu não ganhar em nada, a gente dá o Playstation do Delari. Isso. Delari tem que devolver o Nintendo, ele roubou a grande. Certo. Muito bom. Certo. Combinado? Combinado. O Playstation, sim. Você sabe que... O Playstation, não. O que está em falta, eu vou ter que pagar o dobro, né, Delari? Com dois controles. Isso. Então, dois controles e Mario Kart. Ô, Samir, confesso que eu senti falta dessa vez do teu famoso e inconfundível modelo. Por que você não fez as chances de cada um dos postulantes? Isso, para você mesmo. Para você mesmo. Porque você pode... Pode ser arrogante. É tendencioso. Partidário. Pode ser uma soberba. Mas não são os dados objetivos da realidade? Então, é o seguinte. Então, é o seguinte. Isso, isso é... Mas você está dando como certo que eu vou para a final. Não, não. Eu estou falando o seguinte. Se eu for para a final, eu ganho. É retribuir. Se você ganhar três troféus, você tem três Playstation para todo mundo que votou. Você inventa uma votação. Sim. Essa votação faz aí. A gente faz no meu Instagram. Se você ganhar dois Playstation, você ganha um Playstation. Fechou? Fechou. Eu acho justo. Eu acho justo. Porque a gente fica pedindo o dia inteiro para o cara votar. É chato. Então, vote agora. E aí, indo para a final, ganhando um Playstation para cada categoria. Isso. E aí, eu combinar com o Delary. Quem sabe, a gente faz... É uma espécie... Pô, bem legal. É uma espécie do governo do PT. A gente compra votos. Só que de uma maneira... Não, não acho que vocês estão comprando. Honesta. Porque a gente está falando... Prestigiando. Prestigiando. Vocês estão devolvendo... Retribuindo. Ou é comprar votos. Não, não. É uma forma generosa. O que você acha, Senna? Você acha que pode... Senna. CPI. A gente pode mudar isso. Não. Você acha que não é... É um prêmio muito disputado e não é fácil... De ganhar. Ganhar. Porque são os... Grandes nomes. ...da comunicação brasileira. Então, vai ser um desafio. Se o Sambi chegar em uma, vai ser emocionante. Imagina três. Vai ser... Sim. Agora, Senna, eu queria saber só... A minha única preocupação é se isso é contra o regulamento. Porque aí eu posso... Não, não é. Não é? Não. Não está escrito. Senna, você verifica o regulamento. Por favor. Qualquer coisa a gente fala com o Gilmar Mendes, ele muda. Ele dá uma canetada. Ele solta o Sambi. Ele muda lá o Levandovski. Eles mudam. Então fechou. Então fechou.